Item 14, processo R.T. 8.500, 33, 58, 2013, 11. Declaração de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da empresa de energia Cachoeira Caldeirão S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da O.H.E. Cachoeira Caldeirão, localizado no Rio Araguari, no município de Ferreira Gomes e Porto Grande, no estado do Amapá. Diretor relator, doutor José Jorosa. Senhores, trata-se de uma declaração de utilidade pública, que normalmente a gente não faz a leitura, porque a gente consegue colocar no bloco. Nesse caso específico, ela chegou após a quarta-feira, que seria o dia de a gente colocar no bloco. Dado a importância, eu coloquei de uma forma normal. Eu vou fazer a leitura do relatório e depois, se vocês concordarem, eu faço apenas a leitura do dispositivo. Então, essa usina está otorgada desde maio de 13, a Energia Cachoeira Caldeirão. Em 11 de 10, a ANEL declarou utilidade das áreas de terra que prefazem uma superfície total de 607 hectares e 77 áreas de propriedades particulares do público federal necessárias à implantação dos canteiros de obra da usina, localizada no município de Ferreira Gomes e Porto Grande, no estado do Amapá. Em 10 de janeiro de 14, foi solicitada a emissão de dupe para o restante das áreas de terra necessárias à implantação de empreendimento, quando foi encomenada documentação inicial pertinente à ANASCO, complementada posteriormente. Em 27 de maio, a SPU apresentou sua manifestação em relações às áreas públicas afetadas. Em 30 de julho, o INCRA apresentou sua manifestação sobre as áreas sobre sua gestão. Em sorteio realizado em 18 de agosto, fui designado relator do processo. Em 16 de 10 de 14, a SCG fez análise dos assuntos encaminhando o processo para a deliberação da diretoria. A minuta resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria-Geral. É o relatório. Procuradoria. Nesse caso, foi identificado que parte das áreas de terra objeto da dupe é gerida pelo INCRA. A Procuradoria já se manifestou anteriormente no sentido de que é juridicamente possível a emissão de dupe por parte da ANEL sobre terras pertencentes a outros entes públicos, desde que haja prévia desavetação da área e que sejam diferenciados os efeitos da dupe para as áreas públicas e particulares. Assim, em se tratando de imóveis comprovadamente privados, a dupe servirá de esteio para eventual ação desapropriatória. Por sua vez, caso seja identificado que o imóvel objeto da dupe pertence à União, a concessionária deverá solicitar a exceção da área ao órgão público competente, uma vez que tal área não poderá ser objeto de ação expropriatória. Por fim, a Procuradoria ressalta que não é atribuição da ANEL identificar quais áreas objeto da dupe são públicas ou privadas, visto que tal ônus é do empreendedor. Todas essas ponderações da Procuradoria estão retratadas na resolução que está em anexo. Garantem todas essas particularidades. Então, pelo exposto e considerando o que consta do processo, o voto pela emissão de resolução autorizativa, na forma da minuta anexo, que visa emitir a dupe para a empresa Energia Cachoeira Caldeirão para áreas com superfície total de 7.027 hectares e 47 áreas de propriedades particulares e públicas federais distribuídas no município de Ferreira Gomes e Porto Grande, no estado do Amapá, destinada à implantação da OHE Cachoeira Caldeirão. Essa quantidade aí é em função do lago, tá? E daí é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria decidiu por declarar de utilidade pública as áreas de terra mencionadas para a empresa de energia Cachoeira Caldeirão, que visa a implantação da OHE Cachoeira Caldeirão. Próximo item. Houve um...